Pessoal, então esse aqui é o painel, ponta-giro, tá? Temperatura do óleo de transmissão, temperatura do líquido de arrefecimento, orímetro, aqui é do alternador, né, da bateria, pressão do óleo do motor, buzina, farol, tá? Aqui são as marchas, primeira, segunda e terceira, tá? E aqui frente neutro e ré, tá? Aqui eu vou pôr na ré. E aqui é o joystick da caçamba, fecha, abre, abaixa e levanta, tá? Então vou dar uma erguida aqui na concha, ali na frente é o nível. Essas duas chapinhas vermelhas tem que estar uma de frente com a outra, ali é o nível da caçamba, tá? Ó, coloquei na ré. Vamos manobrar a máquina aqui, ó, pra descer ali, ó. Aqui eu ponho pra frente. Vou pôr segunda marcha. Tô descendo. Aqui tô descendo em segunda marcha. Então, pessoal, então aqui, ó. Costumo pra primeira marcha, né, tá? Aí eu ponho a concha, vou esparramar aqui. Aí eu nivelo ali, abaixo. Deixo nivelado, né? Primeira marcha, pra frente. Tá? Aí não pode deixar a máquina ficar patinando, tá? Vou subindo e fechando a concha. Acelerando, né? Agora um pôr a ré. Sai em primeira, joga o segundo. Vai. Então vou indo aqui. Em segunda marcha. Agora paro, põe em primeira e pra frente. Vou dar uma erguida na concha. Aí eu vou subindo, ó. Aí eu vou jogar a segunda. Tá? Aí eu vou subindo em segunda marcha. Saiu. Aí aqui é só fazer o descarregamento da concha, tá? Põe no neutro. Deixei no neutro a máquina. Cobrindo a concha. É isso aí, pessoal. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Depois eu vou fazer um vídeo mais completo. Sobre essa máquina WA-180 com o Matos. Ok, pessoal? Um abraço a todos aí. Não deixa de comentar. Curtir aí. Deixar o like. Se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL